Fazendo, tá assim, ó. Esquece os boletos. Aí agora você esquece os boletos e desce, respira, soltando o ar. Não vou pagar ninguém. Dá uma alongadinha aqui, aí você tem que... Aí você tem que botar até onde você conseguir. Aí você dá uma caminhadinha. O pé fica no alto, Jojo. Ela já foi pra outra postura, aí você... É que meu joelho foi baqueado esses dias. Desce, soltando o ar. Respira. E volta pra aquela mesma postura de alongamento. E essa postura assim? Grazie.